O FB, São Paulo Tia Disposa, nem cola com esse teu papinho de me dá prazer De perreca eu tô fora, já tem a tal da Bete pra fortalecer Porque os moleque tá foda, é ilha, Guarujá e Jurerê Tu achou que era moda, então bate de frente, quero ver Disposa, nem cola com esse teu papinho de me dá prazer De perreca eu tô fora, já tem a tal da Bete pra fortalecer Porque os moleque tá foda, é ilha, Guarujá e Jurerê Tu achou que era moda, então bate de frente, quero ver No conforto nós pisa, é assalte, fleque ou fleque, jack Pegustando um chivas, é gold, white, horse ou um jack No piloto da nave estica, é BMX 1 ou 10 mil Com a loira que instiga, cochicharam em quem me viu mentiu Viu? Uma goma maneira, cobertura com ave está pro mar Sem estresse, sem besteira, a vida é gozar e relaxar Bola um que incendeia, com as palavras e ideia encaixar Porque com nós é o seguinte, se você quer curtir pode chamar Porque com nós é o seguinte, se você quer curtir Disposa, nem cola com esse teu papinho de me dá prazer De perreca eu tô fora, já tem a tal da Bete pra fortalecer Porque os moleque tá foda, é ilha, Guarujá e Jurerê Tu achou que era moda, então bate de frente, quero ver Disposa, nem cola com esse teu papinho de me dá prazer De perreca eu tô fora, já tem a tal da Bete pra fortalecer Porque os moleque tá foda, é ilha, Guarujá e Jurerê Tu achou que era moda, então bate de frente, quero ver Disposa, nem cola com esse teu papinho de me dá prazer De perreca eu tô fora, já tem a tal da Bete pra fortalecer Porque os moleque tá foda, é ilha, Guarujá e Jurerê Tu achou que era moda, então bate de frente, quero ver Disposa, nem cola com esse teu papinho de me dá prazer De perreca eu tô fora, já tem a tal da Bete pra fortalecer Porque os moleque tá foda, é ilha, Guarujá e Jurerê Tu achou que era moda, então bate de frente, quero ver No conforto nós pisa, é assalte, fleque ou fleque, Jack Negustando um chivas, é gol de White Horse ou um Jack No piloto da nave estica, é BMX 1 ou 10 mil Com a loira que instiga, com o xixarão em quem me viu mentiu Viu? Uma goma maneira, cobertura com a vista pro mar Sem estresse, sem besteira, a vida é goza e relaxar Bola um que incendeia, com as palavras e ideia encaixar Porque com nós é o seguinte, se você quer curtir pode chamar Porque com nós é o seguinte, se você quer curtir Disposa, nem cola com esse teu papinho de me dá prazer De perreca eu tô fora, já tem a tal da Bete pra fortalecer Porque os moleque tá foda, é ilha, Guarujá e Jurerê Tu achou que era moda, então bate de frente, quero ver Disposa, nem cola com esse teu papinho de me dá prazer De perreca eu tô fora, já tem a tal da Bete pra fortalecer Porque os moleque tá foda, é ilha, Guarujá e Jurerê Tu achou que era moda, então bate de frente, quero ver Tu achou que era moda, então bate de frente, quero ver Tu achou que era moda, então bate de frente, quero ver